Rádio Susu Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no meu instante Seria para mim Aquela venina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei Do meu grande amor E agora para onde é a minha alma eu não sei Hoje eu vivo só para mim sem alegria Tão de coragem e bastante para decidir Aquela venina em sua cadeira de nove Tudo eu daria para ver novamente Sentada na porta em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena no meu instante Seria para mim Aquela venina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei Do meu grande amor E agora para onde é a minha alma eu não sei Hoje eu vivo só para mim sem alegria Não tive coragem e não tive coragem Não tive coragem e não lhe falei Estou a trama decidir Aquela venina em sua cadeira de rodas Tudo eu faria Tudo eu faria para ver novamente Tudo eu faria para ver novamente Tudo eu faria para ver novamente Hoje eu vivo só para mim sem alegria Não tive coragem e não lhe falei Não tive coragem e não lhe falei Estou a trama decidir Não tive coragem e não lhe falei Aquela venina em sua cadeira de rodas Tudo eu faria para ver novamente Não tive coragem e não lhe falei E aí